E aí galera do YouTube, beleza? Player Lost na área, trazendo aqui mais uma dica aqui pra vocês do nosso quadro aqui Player Lost Dicas E bom, a dica de hoje vai ser uma dica bem simples, rápida, fácil de fazer, porém muito funcional Eu posso dizer que 100% funcional e muito útil Que é como você tirar o amarelado ou o encardido dos plásticos brancos E pra fazer isso você só vai gastar um único ingrediente, e um ingrediente barato Fica em torno aí de R$2,50 o fracinho desse ingrediente Que é o peróxido de hidrogênio Mas também conhecido popularmente como água oxigenada Água oxigenada, pra quem não sabe, você encontra em qualquer farmácia Ele é muito usado pra descolorir os cabelos ou fazer misturas com outras tintas pra atingir o cabelo Bom, no nosso caso aqui o que a gente vai descolorir, deixando ele branco de novo Vai ser o clássico Super Nintendo E assim como todos os plásticos, principalmente dos equipamentos feitos antigamente Que antigamente o pessoal adorava, usava o plástico branco pra fazer as coisas Impressora, computador, monitor, tudo era branco E essas coisas com o tempo iam amarelando Iam ficando encardido, amarelado, ia ficando aquela cor feia No final já virava outra cor, já não era mais branco, era amarelo Bom, mas vamos lá, o que que nós vamos fazer? É um processo bem simples Você vai pegar o que seja que você quer deixar branco de novo E você vai simplesmente passar a água oxigenada pelo produto todo Lembrando que essa água oxigenada que eu comprei é a 40 volumes, a cremosa Que ela vai ser mais fácil de você lidar Eu não sei se vende outra sem essência cremosa Nas farmácias eu sempre acho a cremosa Não sei se tem a líquida, né? Mas em todo caso, se você achar a líquida Dê preferência sempre pra cremosa É uma coisa que é muito mais fácil de você aplicar Porque ela tem uma consistência cremosa Igual um gelzinho mesmo, uma pastinha Aí você vai, você pode ir com a ajuda de um pincel ou uma escova Você vai passar todo o plástico que você quer clarear E você vai envolver depois isso aí tudo com um plástico filme Que é aquele plástico fininho que gruda, sabe? Geralmente é usado pra embrulhar alimentos, né? Enfim, aquele plástico mais fininho que ele gruda na sua semente Aí você envolve ele todo com esse plástico filme Deixando fazer bastante contato mesmo Não deixa da bolsa de ar, não Deixa ele bem encostar aqui mesmo no plástico Pra não deixar a água oxigenada evaporar Bom, aí simplesmente você vai deixar esse plástico seu aí Que tá embalado no sol É importante que você deixe no sol porque o sol vai acelerar essa reação química Se for alguma coisa que você não tem como levar no sol Como por exemplo uma geladeira muito grande Que você arrastando até em uma área externa Não tem como ver não Você pode fazer o mesmo etapa, do mesmo jeito Envolver com o plástico direitinho E você vai deixar lá, vai deixar com mais tempo, né? Vai demorar mais Você vai deixando que ele vai clareando também, né? O próprio calor do ambiente vai fazer essa reação acontecer Pra que vai ser mais lento No sol é bem rápido Você tem ideia do sol geralmente é de uma, duas horas Talvez umas três horas Pra poder clarear totalmente Sem sol pode ficar de um dia pro outro Bom, no meu caso aqui no meu Super Nintendo Eu tive que deixar de um dia pro outro Porque justamente no dia que eu fui fazer Não deu sol, tá? Um nublado em tempo Aí eu deixei um dia, ficou o dia inteiro Deixei o outro dia No outro dia que foi sair um pouco de sol Aí eu deixei ainda no sol ainda Aí no fim do dia que eu fui tirado Ficou praticamente 24 horas aí Passado esse tempo O resultado final Foi Esse aqui Percebam a diferença Vou mostrar o comparativo aí dos dois Olha bem Um lado a lado Um do outro Percebam a diferença Como que ele tava amarelado E como que ele ficou depois Pois ele ficou com a parede de novo Percebeu? Ele tá novo Olha Teve alguns pontos aqui Talvez até na câmera Não sei se vai dar pra ver Teve alguns pontos Que ainda ficou mais escuro E outros mais claros É o que eu falei Foi onde o plástico não deu contato direito Aqui por causa até dessa quina aqui Ele ficou passando direto assim Onde não deu contato Tá vendo? Ficou uma marca mais escura Mas de qualquer forma Olhando até de longe assim Você nem percebe isso E eu não incomodei Pelo que ele tava Eu achei que ficou bom demais Mas se eu quiser ficar 100% Eu podia ter deixado até mais Ou passar aqui de novo Uma ressalva em relação a esse método Que eu vou até mostrar aqui Talvez vocês até já viram Tome muito cuidado No seguinte As partes que não forem brancas Na verdade o Super Nintendo Ele nem é branco Ele é cinza claro Ele nem branco é Mas as partes que não forem brancas Percebe aqui ó Ele começou a descolorir também A parte do botão aqui que era azul Ele começou a descolorir também Os botãozinhos Estão roxos aqui né Ele acabou descolorindo também Então eu peço pra vocês Se for fazer isso Ter cuidado Pra não deixar acontecer isso aqui Eu não incomodei muito não Mas pra quem é colecionador principalmente Geralmente quem é colecionador É mais vamos dizer assim Enjoado com esse tipo de coisa Ele não gosta de deixar nem um defeitinho Ele quer conservar o mais original possível Então é recomendado que deixe até menos tempo Eu deixei muito tempo Porque ele começou também a aparecer Até umas pintinhas branca Tá vendo aqui ó Porque isso aqui É que ele clareou até além Da cor do plaque Ele clareou mais do que a cor original Porque o arco oxigenado Ele vai clarear até ficar o branco O branco mesmo 100% branco E como eu disse O Super Nintendo Ele não é 100% branco Ele é um cinza claro Isso aqui não é um branco Se você for um branco do lado Você vai ver que ele ainda é Um tom mais escuro Não é que é um cinza claro Então é Fica até essa observação aí Pra vocês tomarem cuidado Se você tiver medo de estragar O seu plástico O que for Você pode fazer um teste Numa pequena área E ver como que comporta Deixa uma área mais escondida Testa E esse vai ficar bacana No geral dá certo Eu fiz até também Com a geladeira aqui de casa Ela tinha uma parte de plástico Lá em cima E ela estava bem amarelada E ficou bem branca Podia até ficar mais tempo Mas eu já gostei Do resultado Do jeito que ficou Pra mim ficou ótimo Bom, então a dica é essa Espero que vocês tenham gostado Lembrando Como vocês viram aí no vídeo Eu não usei luva Usem luva, tá? A água oxigenada É uma substância forte Ela pode irritar a sua mão Então o ideal é você fazer com luva No meu caso aí Eu fui com um pincel Nem chegou a voar nada Na minha mão Da substância Mas Eu sei que se respingar E você deixar Você não lavar Vai causar irritação Ela vai começar a reagir Na sua mão mesmo Então é o recomendado mesmo Você fazer isso com luva Beleza? Bom, então eu espero que vocês Tenham gostado dessa dica Se você fizer na sua casa E der certo Deixe aí nos comentários Conta a sua experiência Às vezes você até já conhecia Esse processo Que já fez Deu certo Deixe aí nos comentários Então Não esquece também De compartilhar essa dica Com os seus amigos Pra que mais pessoas também Possam ter acesso A essa excelente dica Bom, se você gostou Já sabe Deixe seu like aí no vídeo Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra não perder nem o vídeo E falou Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau